Por que temer se quem vai na sua frente não perde batalha? Será que você não tem olhado muito para aquilo que o inimigo quer te mostrar? Olha o que Deus manda te dizer, Deuteronômio 31,8 O Senhor é quem vai adiante vós, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Portanto não temas, nem te atemorize, não tenha medo. Eu quero dizer para você hoje que pode haver o problema que houver. Pode haver a luta difícil, por maior que seja. Hoje Deus está mandando dizer para ti, eu estou indo na tua frente. Sou eu quem vou na frente, abrindo caminho, quebrando barreira, quebrando corrente, tirando espinho, é o Senhor. Por maior que seja a circunstância que você tem olhado e enxergado, o teu Deus é bem maior. Deus, Ele vai na tua frente para te guardar, para te livrar, para quebrar laço. Então Ele não vai te desamparar. Apenas descansa seu coração e confia. Você não precisa ter medo. Pode olhar para a situação, talvez olhar e dizer, ah, não tem saída. Deus vai e abre caminho. Deus dá uma saída, Deus dá uma porta de escape. Apenas descansa. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por esta vida que está aqui agora, recebendo essa palavra. Essa pessoa chegou aqui porque o Senhor trouxe. Ela não estava mais aguentando olhar para as lutas e cada vez que olhava para o tamanho da luta, ela pensava em desistir, Senhor. Entra com o teu fortalecimento espiritual nesta vida, não há barreira para o Senhor. Senhor, coloca isso no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, coloca a tua mão de poder e glória. Vai quebrando laço, quebrando barreira, impedimento, levante do inferno contra essa vida. Que nada venha deixar, fazer com que essa pessoa fraqueje. Nada venha deixar essa pessoa desistir. Em nome de Jesus, vai na frente, Senhor. Quebrando barreira. Hoje o Senhor está prometendo, eu estou indo adiante. Adiante, não é do lado, não é atrás, é na frente. Em nome de Jesus, eu abençoo essa vida, a casa dessa pessoa, os negócios, os planos, os projetos. Que ela possa descansar e crer, o Senhor está indo na minha frente. Em nome de Jesus. Vai nos comentários, diga seu nome, sua cidade, diga eu recebo, eu tomo posse. Vai nos comentários, dê o seu like. Se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias Deus tem uma palavra para você. Não esqueça de ativar o sininho. Cada oração que subir, você vai ser notificado. Deus abençoe sua vida poderosamente. Nunca esqueça. O Senhor é quem vai adiante de vós.